O podcast Saco Cheio só existe por causa do Saco Cheio TV, se você gosta do meu podcast, acessa aí www.sacocheio.tv que é a melhor forma e a única forma de você ajudar isso aqui a continuar existindo, tá? E em troca, cara, você tem acesso a uma plataforma exclusiva de assinantes lá no Saco Cheio TV, você ouve o meu podcast toda sexta-feira, tá? Toda sexta-feira o podcast Saco Cheio completinho pra todo mundo lá no Saco Cheio TV. Se você está no YouTube, você ouve só os primeiros 40 minutos, 30 minutos, tá? Além disso, segundas e quartas, programa Desinformação, cagando e andando o Thiago Carvalho toda quinta-feira e mais, cara, quem assina Saco Cheio TV já está com o ingresso garantido para os shows que eu vou fazer aqui em São Paulo a partir de outubro, cara. Se você não sabe dos shows, você está por fora porque você não assina SacoCheio.tv Em breve, cara, podcast Saco Cheio ao vivo para assinantes no SacoCheio.tv Posso ir para o próximo? Posso ir para o próximo? Bora, bora, bora! Xtreme 21, treinos para fazer em casa. Cara, você vai treinar que nem um atleta na sala de estrelas estar, tá? Você vai treinar como se você estivesse se preparando para receber o lançamento do Tom Brady no Super Bowl. Assim que se fala, Tom Brady, eu não sei, eu usei uma referência de uma cultura que eu não conheço eu posso ter falado errado. Agora tem um monte de viado que gosta do Patriots falando Ah, falou errado! Não é assim que se fala, Tom Brady. É Tom Brady. Eu não sei como é que se fala, Tom Brady. Enfim, cara, o que interessa é que eu tenho o físico necessário para alcançar uma bola de futebol americano no campo do Super Bowl, cara. Eu poderia fazer isso. Se eu quisesse, eu seria um astro do Super Bowl, da NFL, graças ao Xtreme 21, que tem... Cara, tem mais de 200 tipos de treino para você fazer, tá? Uma coisa que me irrita também, as pessoas assinam pelo meu podcast e depois vão lá e cancelam. Quando eu recebo um aviso assim, aviso de cancelamento, o cliente cancelou o Xtreme 21. Eu já imagino, gordo, preguiçoso. Ele viu o treino e pensou, eu não vou conseguir. E para com isso aí, cara. Cancela e... Cancela não, não é para cancelar. A Ciri não cancela, cara. Faz até o final. Eu duvido que, se você pegar um dos treinos que tem no Xtreme 21 e fizer até o final, eu duvido que tu não vai ficar um cara apto a alcançar o lançamento do Tom Brady no Super Bowl. Eu duvido, cara. Eu duvido que eu faça o que você fizer. Xtreme 21, arturpetri.com barra Xtreme 21. Acesse aí agora, cara. Tendence. Tendence. Marca Tendence. Entra aí agora. Tendence.store e sigam a Tendence no Instagram, arroba useTendence. Está notando alguma coisa diferente em mim hoje? Você está notando que eu estou numa vibe do caralho, porra? Está notando aí? Por que, cara? Eu te digo por que, Tendence. Eu estou me sentindo o cara mais do caralho do mundo. Está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui, cara? Isso aqui é Tendence. Está vendo isso aqui, ó? Está vendo isso aqui? Isso aqui foi feito sabe para quê? Isso aqui, essas pulseirinhas, elas foram... Está vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas aqui, dá para ver as bolinhas? Não dá para ver que eu estou com a camisa preta também. Não dá para ver nada. Eu estou de óculos escuros, não enxergo bosta nenhuma também. Ah, está ali as bolinhas. Está vendo essas bolinhas aqui? Por que os caras da Tendence fizeram as bolinhas assim? É para tu vê-la assim, ó. Entendeu? É para tu vê-la balançando assim, ó. Assim, ó. É para isso que serve a Tendence. Tu bota esses óculos, cara. Tu bota esse negocinho aqui, ó. Vai acontecer mais na tua vida isso aqui, ó. Sempre que tu olhar para essas bolinhas balançando, tu vai pensar, caralho, que foda, meu. O Petri e a Tendence me fizeram. Consegui fazer isso aqui na minha vida, cara. Eu sempre quis fazer isso aqui na minha vida. Quem é virgem não está entendendo bosta nenhuma, cara. E tem esses óculos do cacete, cara. Esse óculos aqui da Tendence. Puta que me pariu, cara. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, meu amigo. Esse aqui tu não sabe. Tu não sabe o que eu estou fazendo com esse óculos aqui. Tu não sabe se eu inventei o avião. Ou se eu vou roubar a tua irmã. Eu vou comer a tua irmã. Um dos dois, cara. Olha isso aqui. Parece que eu sou um cientista. Eu vou inventar uma coisa que vai fazer mal para a humanidade. Esse óculos aqui, né. O cara não está prestando atenção. Estou falando para as paredes aqui. Esse óculos aqui, cara. Esse óculos tu usa, tu cria o vírus do Resident Evil na hora. Tu usa esse óculos aqui, cara. E estou olhando na rua, as pessoas vão te olhar pensando. Cara, será que foi esse cara que criou o Corona? Será que foi esse cara? Será que foi o culpado dele? Olha isso aqui, cara. Eu sou o mal em pessoa agora. Eu sou o mal em pessoa. E coisas que chacoalham pra caceta. Eu vou trocar. Esse aqui é do caralho, mas eu gostei. Eu gostei desse aqui também. Esse aqui é o que eu mais gostei. Esse aqui é do cacete. Tênese.store, cara. Entra lá e use o cupom de desconto PETRI15. Tudo junto. E o que mais, cara? Para você se tornar um homem completo, cara. Saco Show TV, risadas, XM21 físico, Tênese estilo. Tem que falar inglês, cara. Não adianta nada ter tudo isso e não falar inglês. WiseUponline.com.br Arturo Petri. Curso de inglês para você fazer na hora que você quiser. Na sua casa e aprender de vez a falar inglês, cara. E parar de me perguntar. O que significa essa coisa que você falou? Como é que escreve aquela palavra que você falou? Eu tentei procurar Billboard e não entendi nada. Porque eu não sei inglês. WiseUponline.com.br Arturo Petri. Vai aprender inglês. Ô merda do caceta. Aprende inglês no WiseUponline. Edita tudo isso aí, cara. Podcast Saco Cheio 73. Tá no ar. É sempre mais do que você pensa que é. Posso falar? Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é dia 18 de setembro de 2020. Menos de uma sexta-feira na sua vida. Eu fiz a abertura errada. Não é assim que eu costumo fazer. Eu costumo fazer. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é sexta-feira. Dia 18 de setembro de 2020. Menos de uma sexta-feira na sua vida, cara. Pera aí. Deixa eu limpar aqui essa mesa. E aí, cara. Como é que vocês estão? Como é que está a sua semana? Como é que está aí na quarentena? Ainda na quarentena que não é mais quarentena. Quarentena que não é mais quarentena. A quarentena que acabou, mas não acabou, cara. Chegou o momento que a gente pensou assim. Ah, cara. Vamos embora. Vamos fazer as coisas. Um vírus não vai me parar. Um vírus não vai fazer eu parar de fazer as minhas coisas. Um vírus não vai fazer eu parar de ir na praia. O que é um vírus? O que é que eu vou viver a minha vida inteira num apartamento? Não, eu vou pra praia me aglomerar. Se eu morrer, pelo menos eu morri por ir pra praia, cara. Pelo menos eu dei um mergulho antes da minha morte. Eu não quero mais, cara. É isso aí. O povo brasileiro foi o povo que melhor lidou com o coronavírus. A gente fechou um pouco. O brasileiro é foda. O brasileiro é do cacete. Porque o brasileiro tem senso da realidade. O que o brasileiro pensou? O brasileiro pensou assim. Cara, tá rolando uma pandemia. Eu não tô afim de sair, de parar, de fazer as coisas. Eu vou dar um crédito para as autoridades de um mês. Nós vamos fazer um lockdown aqui. Se não resolver, eu vou sair e vambora. Eu vou fazer uma farofada na praia de Copacabana. E foi isso que a gente fez, cara. Eu adorei. O que foi para pensar? Os italianos fizeram tudo certinho, eu acho. E se fuderam pra caceta. Os chineses, a gente nem fala mais deles. Eles que inventaram o vírus, eles inventaram no laboratório o vírus. Está comprovado isso aí, cara. Eu já li uma pesquisa sobre isso. Sempre tem uma pesquisa para comprovar o que tu acha, cara. E eles inventaram. Eu não sei se eles fizeram lockdown, se eles não fizeram. Eu sei que eles já estão de boa, já estão vivendo. Nós estamos aqui desafiando um vírus agora. É isso que nós estamos fazendo. E acabou a quarentena. E acabou a quarentena? Sabe por que acabou a quarentena? Agora eu vou dizer para todos vocês, cara. Foda-se a quarentena. Eu vou começar a fazer show no Bexiga Comedy a partir... A partir? O que é isso? A partir? Isso aqui virou um podcast de Portugal, do nada. A partir do dia 4 de outubro. 4 de outubro no Bexiga Comedy. Atenção, você que não é assinante do Saco Show TV. Você não sabia que ia rolar show. 4 de outubro no Bexiga Comedy. Você é de São Paulo. Os ingressos estão à venda. Tinha que passar o negócio na tela. A partir do dia 4 de outubro no Bexiga Comedy. Tem duas sessões no dia 4. A primeira já está esgotada. Você é de São Paulo, se você quiser ir na segunda sessão. Que é às 8h30 no dia 4. Corre porque está vendendo já. E depois que esse podcast sair, cara... Provavelmente vai acabar tudo. Porque é assim que a gente faz o negócio, cara. É assim que a gente faz. Eu pedi para o universo. E o universo me deu. E agora eu tenho que lidar com o fato de que eu tenho que fazer show. É tipo da coisa que você pensa assim... Eu quero, mas eu não sei se eu estou preparado. Aí o universo vai lá e te dá. E agora você tem que estar preparado. Ou você vai mal, cara. E você vai falir. É isso que vai acontecer. 4 de outubro. Bexiga Comedy. Quem é assinante do Saco Show TV já garantiu o ingresso. Com desconto. Quem não é assinante, espero vocês lá. Procura aí na... Está passando na tela o bagulhinho? Acabei de tirar aqui. Tá. Então tá. Na descrição do vídeo aqui vai estar o link para comprar os ingressos para a segunda sessão. Deve faltar uns 20 ingressos aí. Porque já foi para a galera toda. Quando esgotar, a gente abre outro dia. Se esgotar. Mas aí a gente vai vendo se vai abrindo ou não, cara. E temos outras coisas, cara. Que eu preciso anunciar aqui. Teremos grandes nomes da Comédia Nacional nessa noite aí, cara. Eu não vou dizer quem. Eu não vou dizer quem vai estar em qual noite. Mas teremos grandes surpresas. Então nós vamos fazer uma... Uma puta... Uma puta... Um puta evento, cara. Vai ser do caralho, tá? E tá tudo certinho que vai ter que usar máscara. Tá? Vocês, né? O público vai ter que usar máscara. Graças a Deus eu não vou precisar olhar para a cara de reprovação das suas namoradas. Eu quero manter isso. Depois que acabar a quarentena. Eu quero que todo mundo que vai no meu show vá de máscara. Porque eu sempre olho para alguém que tá com uma cara de cu e aí me ofende. E eu perco o meu processamento de criativo no palco. Eu começo a me ofender com a cara de cu do cara. Agora com a máscara eu não vou saber quem tá gostando e quem não tá gostando. Vai ser ótimo isso aí. Então vai ter que usar máscara. Tem as mesinhas que vão estar separadas de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Que os caras inventaram lá que em determinada distância o coronavírus não pula. Ai, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o tipo da coisa que é só assim, é só pra dizer que eles sabem o que eles... A Organização Mundial da Saúde, eu tenho certeza que tinha um monte de véio num escritório. Num puta prédio. Ia sempre na Noruega, na Suíça. É um puta prédio. Do lado do prédio da FIFA. Tava o Blatter corrompendo o futebol num prédio. E no outro prédio tinha um monte de véio que coçou na barriga. E daqui a pouco chegou um cara e falou assim... Cara, tá rolando uma pandemia. Aí eles... Puta, agora eu vou ter que trabalhar na minha vida. Puta, que saco. Eu achei que era só usar um jaleco branco e inventar a regra. Dizer que não era pra comer ovo. E depois dos anos 90 eu disse que era pra comer ovo de novo. Aí era só pra dizer pra tomar dois litros de água por dia. Todas essas merdas. Agora vem uma pandemia. Agora eu vou ter que inventar alguma coisa. Aí o que eles inventaram? Tá, o que a gente vai falar pra eles, cara? A gente não faz a menor ideia de como controlar uma pandemia. Ah, vamos ver. Eles veem bastante série. Na série médico usa máscara. E aí eles pensam que a máscara... O vírus não passa pela máscara. Ah, manda eles usarem máscara. Eles já estão acostumados com Grey's Anatomy. Eles viram bastante house. Eles já estão bem treinados pelas séries. Manda eles usarem máscara. Vai, máscara. Máscara é boa. E todo mundo, caralho, máscara é boa. Máscara eles vão pensar que serve pra alguma coisa. Aí tá, todo mundo começou a usar máscara. Eu tô usando máscara também. Aí o segundo... A gente precisa de mais coisa, cara. A gente precisa de alguma coisa pra eles se sentirem seguros. Pra gente fingir que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Pra eles confiar na gente. Ah, sei lá, cara. Vamos dizer que o vírus não transmite se uma pessoa tiver um metro e meio da outra. Vamos inventar essa? Acho que vamos inventar. Acho que essa é uma boa também de inventar. Porque eles não vão fazer os cálculos. Tipo assim... Um vírus que ele não pesa nada. Quantas gramas pesa o coronavírus? Um total de zero gramas. Será que o coronavírus tem peso? Ele tem algum peso? Ele tem alguma grama? Será que ele tem alguma coisa? Mas enfim, o que eu tô dizendo, cara? Tipo assim, se o coronavírus não pesa nada... Ele só... Ele fica flutuando. É isso que ele faz. O coronavírus fica assim. Tipo assim, o quê? Um metro e meio pra lá, ele não consegue ir até lá. Uma pena anda um metro e meio. Uma pena anda um metro e meio no ar. O coronavírus não anda, cientistas. Mas enfim, cara. Então, eles inventaram que um metro e meio não pega coronavírus. Então, o que vai acontecer lá no Bexiga Comedy? Um metro e meio de distância de cada pessoa. Não muda nada porque na fila vocês vão estar a um centímetro um do outro. Na hora de ir no bar conversar, vocês vão estar tudo perto um do outro. Mas na hora do show, vocês vão sentar a um metro e meio de distância. Foda-se, cara. É isso aí, cara. Se você não acredita no coronavírus, se você acha que coronavírus é uma invenção, venha no meu show. Se você acha que coronavírus existe, é melhor você não vir, cara. É melhor você não vir. Tá? É isso aí. Ou se você não se importa tanto com a sua vida, vem também. Vambora. Porque eu acho que é 100% do meu público. Eu acho que tá ok. Eu acho que é isso aí que tinha de aviso, cara. 4 de outubro, Bexiga Comedy. Os ingressos já estão à venda. Quem assina o Saco Show TV já comprou com o ingresso. E é isso aí, cara. Quando esgotar, a gente abre outra. Se esgotar, se não esgotar, a gente faz essa e acabou e nunca mais tem. Vambora. É isso aí. Uh, caralho, cara. Nossa senhora. Parece que eu corri a meia maratona. Pronto. Agora vamos acalmar. Vamos acalmar. O que é isso aí, cara? O que tá acontecendo no mundo? O que tá acontecendo no mundo, cara? O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu mesmo sempre. Esse é o ano que aconteceu a mesma coisa o ano inteiro. Ai, ai. É isso aí, cara. Esse é o podcast Saco Show número 73. Bem-vindos. Esse é o podcast mais burro e ignorante do mundo. E eu posso provar que o host desse podcast é o cara mais burro do mundo. Tem uma história da minha infância que eu lembro. Naqueles momentos que tu não tá fazendo nada e a história vem pra te amaldiçoar. Sabe? Histórias que tu achou que tu superou, mas aí daqui a pouco tu tá fazendo alguma coisa normal, vendo um seriado, daqui a pouco vem aquele pensamento e tu fica... Quando eu era criança, isso aqui é pra gente nivelar o nível de QI que tu tem que ter pra curtir isso aqui. Se tu não tem o nível de QI parecido com o que eu vou relatar agora, já vai indo embora, cara. Já vai vazando. Quando eu era criança, cerca de 8, 10 anos por aí, eu ia no parquinho com a minha mãe. E no parquinho tinha uns laguinhos com vários patinhos e aves tartaruguinhas, sabe? Aí a gente comprava pipoca. Nesse parquinho. Quem é de Porto Alegre, conhece? É a Redenção. Parque da Redenção. Puta, parque é grande, tem uns laguinhos, tem uns gansos. Não sei se é gansos. Pra mim, todo bicho que tem um pescoço grande e um bico é ganso pra mim. Aí a gente ia lá, comprava pipoca, comia uma pipoquinha, né? E a gente ia até o laguinho dar pipoca para os patos, para os gansos e para as tartaruguinhas. A tartaruguinha tinha que dar na boquinha dela. Não podia jogar longe. Porque os bichos se matavam e a tartaruguinha ficava tentando chegar lá, entendeu? Só que uma vez a gente comprou... Normalmente eu jogava pipoca salgada. Uma vez a gente comprou pipoca doce. Pipoca doce. E aí eu fui dar a pipoca doce, fui jogar para o pato pegar. Cada hora eu falo um animal diferente. Eu fui jogar para o ganso pegar. E aí a pipoca doce grudou no meu dedo, aqui. Bem aqui no meu dedo. Ela ficou grudada. Aí eu fiz assim e ela não saiu. Aí eu fiz assim de novo e ela não saiu. Aí na terceira vez eu fiz assim e eu fui junto com a pipoca. e eu caí dentro do lago. É isso. Esse é o cara que apresenta esse programa, cara. Que com oito anos caiu no lago. Porque a força da pipoca no dedo dele foi... Como que eu fiz isso, cara? Como que eu consegui? Eu tinha o quê? 25 quilos? Eu não sei quanto uma criança de oito, dez anos pesa. 30 quilos? Não faço a menor ideia. Mas mais que 25 eu tinha. Uma pipoca grudada no meu dedo fez eu cair no lago. Eu fiz assim, assim. E na terceira eu fui. Que nem o Diogo Polito. Eu dei uma volta e caí no lago junto com os patos. E depois que eu mergulhei, eu voltei chorando. Chorando que nem uma criança viada que chora. E aí a minha mãe começou a rir da minha cara. Ela começou a rir e todo mundo em volta começou a rir também. E eu saí desesperado do laguinho. Todo molhado, o cabelo muda molhado. E até hoje eu lembro disso e eu ainda não entendo o que aconteceu nesse dia. Eu não sei se foi um erro na Matrix. Que bem na hora que eu fui jogar a pipoca, eles tiveram que fazer um reboot no sistema. E todos os cálculos de peso, de física, de gravidade foi resetado naquele milésimo de segundo que eu fiz assim com a pipoca. Porque não tem outra explicação pra eu ter caído com a força de uma pipoca grudada no meu dedo, cara. Eu voei dentro do lago. Eu voei dentro do lago pra uma pipoca doce. Uma pipoca doce. É isso, cara. Essa é a minha vida, cara. Essa é a minha vida. Cara, esse é um mistério que me assola até hoje, cara. O que será que aconteceu, cara? O que será que aconteceu? Eu me... Não tem outra explicação a não ser o reset na Matrix, cara. Não tem outra explicação. Foi isso que aconteceu. E aí? Tudo bem? Eu voei pra dentro do lago com uma pipoca, me molhei todo, saí do lago chorando, minha mãe ria de mim e o público em geral ria de mim. E hoje eu sou esse cara traumatizado, cara. Essa é uma das histórias que me faz ter depressão e bipolaridade hoje em dia. Com certeza essa história influencia muito nos meus problemas mentais. Não foi nem tipo as pessoas vão falar, ah, a infância é problemática, uma família desestruturada faz a pessoa nascer com traumas. Eu acho que o lance da pipoca foi o que mais me pegou na minha vida, cara. Eu não confio em acreditar até hoje que eu tive a capacidade de cair num lago porque a pipoca grudou no meu dedo. Enfim, cara. É isso aí que tá acontecendo, cara. Esse sou eu e esse eu pôr de cara e esse saco cheio. Então, se você... Se você por um acaso consegue entender de uma forma que você não consegue entender essa história. Tipo assim, você entende, mas você não entende por que você entende essa história. Se você se identifica com esse meu sentimento, você faz parte disso aqui, cara. Se você não tá entendendo nada, você não faz parte disso aqui e você é excluído do nosso grupo. É isso. Enfim, cara. Eu sempre penso em coisas pra falar no podcast e aí quando eu começo a gravar os assuntos vão pro caralho. E eu fico aqui me sentindo um cacete gigante porque eu não lembro o que eu queria falar. É isso que tá acontecendo agora, cara. Eu não faço a menor ideia do que eu queria falar nesse podcast e agora eu tô andando por aí no navio. Sem rumo nenhum. Não sei. De que eu ia falar, cara? Por que a minha cabeça é assim? Passei a semana inteira pensando, pô, esse assunto legal, aquele assunto legal, aquele assunto legal. Chega na hora, vai tudo pro caralho. Eu não sei. Vamos ver aquele vídeo, então. Vamos ver o vídeo da... Beleza. Eu não sei. Tem um... Eu não vi direito ainda. Tá. Eu tô aparecendo também, né? Calma aí. Tá aparecendo sim. Tá. Então eles estão vendo eu e a mulher ao mesmo tempo? Isso. Tá. Eu não sei o que é isso, mas basicamente tem um vídeo rolando de uma pessoa que ela quer reformular a gramática do planeta Terra porque ela não sabe de que gênero ela faz parte. Ela tá avulsa no mundo e ela acha que a gente tem que se adaptar a isso. Primeiro lugar, cara. Ela vai dar uma aula de o que a gente tem que fazer com a nossa linguagem aqui pra fazer ela uma pessoa mais feliz. Basicamente isso que ela quer. Mas eu vou dizer uma coisa, cara. Ela quer mudar ele pra ele. Ele e ela não vai mais existir, vai existir só ele. Tá. Tipo assim, vamos ver um pouco aí de ir pausando. Toca a ficha aí. Oi, meu nome é Rosa Laura e esse provavelmente é o vídeo mais... Olha, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Rosa... Rosa Laura? Tá errado. Não pode. Isso aí já é transfobia, já. Como assim Rosa Laura? É Rosa Lauri. Rosa Lauri ou é Rosa Laurê? Eu não sei. Me ofendeu isso aí, cara. Tu decidiu que tu é Rosa Laura? Não é. Toca a ficha. Até hoje. Nele eu vou explicar por que usar, mostrar como usar e mostrar exemplos aplicados em frases do nosso dia a dia. Ninguém quer saber disso aí, cara. Por que usar? Bom, primeiro porque a língua e a linguagem são... Peraí, pausa. Primeiro porque usar. Esse é o tipo de conversa que estaria todo mundo vivendo normalmente nas suas vidas, conversando, batendo papo e daqui a pouco essa pessoa ia começar a dar um tutorial de como que ela acha que a gramática tinha que ser... E se não fosse na internet, se não existisse internet e essa pessoa tentasse falar isso na vida real, todo mundo ia olhar pra ela e falar assim... Quê? Não, não. 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 Não, melhor não. Vamos voltar a falar de qualquer coisa ao invés disso. Toca a ficha aí. Marcadores de gênero. E o jeito que a gente vem usando o português hoje em dia é extremamente sexista. Ah, puta que chato, meu. Por que que é sexista? São masculinos. E segundo porque ao usar o neutro a gente não tá separando pessoas. Ou seja, a gente tá discriminando ninguém de acordo com a sua identidade de gênero. Tá, peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Ela quer que a gente discrimine as pessoas? É isso? É isso que ela tá falando? É o que eu entendi quando eu assisti pela primeira vez também. Então a Rosa Laura, além de não aplicar a própria regra ao nome dela, ela quer que a gente discrimine as pessoas. E outra coisa, se a gente usa o masculino como o genérico, não significa que o masculino é uma bosta? Quando tu vai na farmácia e a pessoa te oferece o remédio genérico, tu não faz uma cara de... Eu preferia o da marca, mas tá. O que tá acontecendo? Caralho. Ah, ele tá recarregando a maconha. Puta que me pariu, cara. Vai, vai que isso é maravilhoso. A língua é mutante, viva e deve servir as pessoas, e não a Academia Brasileira de Letras ou a Gramática exclusivamente. Não, peraí. Não, peraí. A linguagem serve pra gente viver mais rápido. É basicamente isso que tá acontecendo. A gente tá fazendo um monte de coisa no mundo, tem um cara dirigindo ônibus agora, entendeu? E aí o que a gente fez? A gente decidiu assim, cara, quando for mulher é ela, quando for homem é ele, quando tu vê uma mulher tu vai saber que é uma mulher, quando tu vê uma mulher tu vai saber que é um homem, vai na agilidade, pum, porque tem que dirigir esse ônibus, tem que fazer um negócio acontecer, pegar aí teu salário, levar essas pessoas pro trabalho, tá? Então as pessoas estão ocupadas, e elas já decoraram mais ou menos como é que funciona. Ele, ela, pum, fechou todas, vamos viver. Então o cara tá fazendo isso das sete da manhã às oito da noite, tá? O que tu tá fazendo é chegar no horário de almoço desse cara com um puta papel, falando assim, senhor Moacir, cara que dirige ônibus o dia inteiro, tenha um tempo aqui pra reformular todo o cérebro que tu tem aí. Sabe aquele que tu aprendeu quando tu era criança? Que te ensinaram pra ser as coisas mais rápidas, pra tu conseguir trabalhar e viver em paz? Vamos mudar tudo! E agora todo dia tu vai ter uma aula aqui comigo sobre como que eu quero ser chamada, tá? E, sei lá, caralho, meu! Caralho, vai! O que que é não binários? Eu acho que os ETs já vieram pro planeta e são essas pessoas. Eu acho que eles já vieram, já invadiram e ninguém tá entendendo nada. Eu acho que é assim que um ET ia tentar se infiltrar na humanidade, mudar tudo que a gente conhece. Ele começaria pela linguagem. Exatamente assim. Não binárias? O que que é não binárias? Uma pessoa que ela não é uma pessoa binária? Ela é o quê? Ela é uma pessoa só? Adivinha? Todas as pessoas são uma pessoa só. Eu não sou... Peraí. Não, ela tá dizendo que existem pessoas que são binárias. Tipo assim, eu sou não bin... Não, peraí. Você tá vendo por que não dá, querida Rosa Laura? Rosa Laura? Rosa Lara. Tá vendo por que que não dá? Porque eu não quero reformular meu cérebro inteiro. Só pra tu não chorar de madrugada era porque eu te chamei de ele. E na verdade era ela, tá? Eu não me importo com isso, cara. Cara, se eu fosse travesti e alguém me chamasse de ele, eu ia pensar, provavelmente ele... Sei lá. Tá, eu sou ela. Mas ele me chamou de ele. Vamos seguir a vida. Vai, toca a ficha. Eu não sei se ela tá querendo ensinar matemática ou portuguesa aqui, cara. É, não binária. Primeiro que prestem atenção na legenda, porque a legenda aqui nesse vídeo não vai só tornar esse conteúdo acessível, mas também... Ela parece o Lendo Twin. A escrita, né? Vai mostrar a grafia das palavras. Então se você tem dúvida, presta atenção na legenda que você vai ver como a palavra deve ser escrita. Além disso, a gente não deve usar o arroba nem o x como alternativa pra linguagem neutra. Isso é uma coisa que já foi usada, mas que caiu em desuso por alguns motivos. Os principais são... Primeiro, porque dificulta a leitura pra pessoas que têm dislexia. Segundo, porque pessoas que têm alguma imparidade visual ou pessoas cegas usam muito de aplicativos de leitura pra ter acesso... Pessoas cegas não... Não conseguem. Pera aí, não. A pessoa cega... A pessoa cega tanto faz. Ela não sabe se é ele ou ela. Não, mas pera aí. Isso é sacanagem com as pessoas cegas. Se a pessoa cega estiver ouvindo um audiobook e o narrador do audiobook falar... Então, ele comeu a peira. Ele vai ficar... Caralho, ele. Pera aí, não. Ele. Como é que eu imagino essa pessoa na minha cabeça? Pera aí. Como é que eu faço? Tu vai fazer o cego entrar num desespero existencial completo porque ele não sabe mais o que que tá acontecendo. Ele. Bem-vindos a... Ao... Como é que se fala? Bem-vindos... Não, bem-vindos tá errado já também. É... Bem-vindes... Aê... Podcast. Acho que tá neutro. Saque? Saco? Saca? Não. Já... Eu ofendi pessoas. Saque. É isso que tu quer. É isso que tu quer. Um dia eu vou aprender essa merda. Vou fazer um podcast inteiro falando assim. Vai. Palavras com arroba? Você vai falar e-mail agora, porra. Palavras com arroba? Que isso, cara? Vai. Então a gente me pergunta também. É que a gente não precisa usar a linguagem neutra pra objetos. Ah, tá. Ainda bem. Existem alguns sistemas possíveis. Eu vou me concentrar aqui no sistema ILE, que é o sistema que eu uso, que eu me sinto mais confortável, mas tem o sistema variação, tem o sistema... Esse é o sistema que eu uso, que eu fico mais confortável, mas você... Cara, eu juro por Deus, cara. Daqui 50 anos, cada um vai estar falando uma coisa diferente e todo mundo vai se ofender com o que o outro falar. Tipo assim, ela pra ela, o mais confortável pra mim é o ILE. E o outro vai ser o... Xabaraba. Entendeu? E aí um vai falar ILE, e o outro vai falar Xabaraba, e o mundo vai ser uma grande loucura. Cara, daqui 50 anos o Brasil vai virar a Rússia. Você vai andar na rua e vai estar todo mundo... Você é japonês, né? Então vai ter um que vai estar falando... E o outro vai estar falando... E a outra pessoa se ofende com o... E ele vai começar a chorar. Eu não quero que eu não fale... Porra, gente! É só uma língua, cara! É só pra gente falar e viver! Não é pra fazer isso! Temos o sistema do ELO... Temos o sistema do ELO... Vai, não, eu só quero ver isso aí. O que muda entre um sistema e outro... É a parte de pronomes e de contrações. O resto das soluções é comum a todos eles. Então no sistema ILE, como vão ficar as contrações e os pronomes? Ela e ele vai virar ILE. Dela e dele vai virar DILI. Ah, vai pra ponta aqui, pariu. Aquela e aquele vai virar AQUILE. Vai virar? O que ela acha que ela é? Hitler? Tu vai decretar isso aí? Vai virar? É muito bom! Cara, tu imagina a loucura que tu tem que estar na tua cabeça pra alguém usar ela e ele e tu se sentir ofendido. Aí tu fica... Ah, eu não quero mais que tenha diferença entre gêneros da linguagem. Tá? Tu tem essa mentalidade. Tipo assim, tu pensou isso? É psicólogo na hora. Tu sabe, né? Qualquer pessoa que esteja de bem... Se uma pessoa começar a se ofender com ele ou ela, a pessoa vai pensar... Opa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Hum... Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que eu preciso procurar alguma ajuda. Mas essa pessoa, ela nem teve a noção de pensar assim... Cara, eu acho que eu tenho algum problema mental. Não. Sabe o que ela fez? Ela fez um manifesto, cara. Ela escreveu um Mein Kampf da linguagem. Ela escreveu um manifesto de como as pessoas devem usar a linguagem pra ela não ficar triste. Isso é muito bom, cara. Tipo, o nível de loucura e de arrogância que a pessoa tem... Isso que acontece, cara... Se tu diz muito sim pro teu filho... É isso que acontece, cara. Eu já vou te dizer, cara. O meu filho, eu vou dizer tanto não pra ele... Que ele vai falar o português que falava numa década de 80, cara. Ele vai escrever que nem o José Bonifácio de tanto não que eu vou falar pra ele. Se ele vier com... Caralho, meu. Isso é uma família... Isso é duas coisas. Ou uma família que disse muito sim... Ou uma família inexistente. Completamente inexistente. Uma dos dois. Uma dos dois. A família boa é que o pai abandona e fica só a mãe. Que aí o cara fica louco, mas o cara fica louco no nível certo, entendeu? Tipo assim, se a tua família inteira te abandona, os pais e a mãe, tu começa a querer reformular a gramática do povo, entendeu? Que o cara do açougue desaprenda o que ele aprendeu com 5 anos e que ele aprenda um outro vocabulário pra tu não chorar em casa. Se o teu pai e tua mãe te abandonar. Se o teu pai e tua mãe te disserem muito sim na vida, tu também vai querer reformular a gramática. A família perfeita é... Pai engravida a mãe, dá um tempo, o pai vaza. E aí tu fica com aquela sensação de raiva. Aquela raiva, aquela sensação de... Mas aquela que te faz mexer. Porque tem a tua mãe ainda e a tua mãe ela enlouquece porque ela tem que ser pai e mãe. Então ela te enche o saco, te dá humor ao mesmo tempo num jeito muito louco que vai querer tu fazer... Vai querer tu... Fazer tu sair de casa e fazer coisa acontecer. Coisa de verdade. Não essas merda, entendeu? Então é isso aí, cara. Um viva para todos os pais que abandonam seus filhos e todas as mães que cuidam dos seus filhos sozinhas em casa e tem que ser pai e mãe e fazem as pessoas ficarem... Como uma depressão leve que faz o cara querer fazer as coisas, entendeu? Isso aqui, não. Se o teu filho quiser reformular o vocabulário, você está errado, cara. Eu quero saber quem são os pais dessa pessoa. E por que ela está usando uma camisa social também? Já sei, porque camisa não tem gênero. Vai. Não é camisa, é camise. Camise. Camise, isso. Essa e esse vai virar esse. Daquela e daquele vai virar daquile. Vai virar. Muito bom como é o decreto. Vai virar. Vai virar. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, noce. Tá. Minha e meu vai ficar minha. Tá chato já. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. É assédio. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? Ah, eu gostei que ela fez a versão gay também. Pra não causar problemas. Sabe o que parece? Parece uma revisão pra prova de 2050 na escola. Atenção você que está em 2078. Assistindo o podcast Sago Cheio. Tá aqui o telecurso da gramática que você está vivendo nessa loucura. E graças a Deus eu não vou estar aí agora, cara. Eu acho que eu vou estar ainda. Aquela nossa amiga, Júlia. Como fica isso no neutro? Sua amiga veio aqui. Ele gosta muito de nosso amiga, Júlia. Ela errou a própria legenda dela. De tão confuso que é o negócio, ela não legendou direito. Ela botou nosso. E era nesse. Mas era... Ai, ai, gente. Ai, 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 cara. Que que é isso? Palavras que terminam em O e A vão ser substituídas por E. Menine, garote, moce, adulte. Velho, filho, tia, alune, todes, namorado. Caralho, eu quero que as pessoas... Eu quero pessoas aderindo a isso. Pra gente saber com quem a gente se mistura e com quem a gente não se mistura. Tipo assim, daqui a um tempo tu vai estar andando pelas ruas e tu vai ouvir um grupo de pessoas falando... Vamos naquile chama... Eu não sei falar essa língua que tu inventou. Chama, chama e João para ir naquile estabelecimenti. Não dá, cara. Tem o que mais tem? Apaixonar de... Talento-se. Talento-se? Criative e por aí vai. Criative? Palavras terminadas em CO e K vão ser substituídas por Q. Medic, autêntique, técnique, transfóbique. Ah, entendi. Tipo, eu ia começar a falar francês, então. Vão ser substituídas por Q. Tendi, se for médico, não dá pra ser med-qui. Tem que ser... Ah, não, é med-qui. Ah, agora eu entendi, caralho. Ela é mais traduante do que eu imaginei. Med-qui, tá certo. E o gaigo, eu quero ver isso aí. Por exemplo, amiga, amigo, amigue, psicólogue, biólogue, segue, leigue e por aí vai. Caralho, meu, como é que essa pessoa conseguiu pensar em tudo isso na vida dela? Ela não trabalha. Com certeza ela não trabalha, essa pessoa. Com certeza essa pessoa não precisa se preocupar com nada na vida dela. Sempre que ela abre a geladeira da casa dela, tá cheio de coisa na geladeira dela. O dia que faltar mozzarella no freezer dela, ela vai parar com esse negócio, cara. Na hora. Isso é a versão do... É a versão da mulher cavalo. É igual a mulher cavalo do último podcast, só que com menos campo. Ela mora num apartamento. A outra morava numa casa. É isso que tá acontecendo. É isso que acontece, cara. Meu Deus do céu, cara. Vai, vamos lá. Dá pra fechar, né? Deu. Caralho, que loucura. Tem mais coisa aí? Professore, vai virar professores. Professores. Trabalhadores. Trabalhadores. Administradores. Administradores. Atores. Atores. Por que a gente usa o R, I, E, S, I, S? Por que? Me explica, eu quero muito saber. Porque se a gente colocasse no plural direto com R, E, S... O que ia acontecer? Alguém ia se ofender. Alguém ia se ofender. Ah, óbvio que alguém ia se ofender. Voice. A gente usa o E com acento circunflexo para que ele possa ser diferenciado da conjunção E. Vamos lá, um exemplo. Em vez de ser... Eu vou tirar aqui. Rosa vai virar o quê? Eu quero ver o que vai virar rosa. O que vai virar rosa? Rosa vai virar o quê? A rosa, você vai dizer E rosa. Ah, tá bom. Tá, Leandro Twin, chega. Para. Cara, é igual o Leandro Twin, cara. Conhece o Leandro Twin? Não sei. Só concordei. Cara, quem conhece o Leandro Twin? Cara, é igual a irmã do Leandro Twin. Do Leandro Twin. O que aconteceu, cara? Eu não ia colocar uma foto dele aqui. Caralho, é igual o cara. Bota aí uma foto do Leandro Twin aí. Vê se tu consegue botar. Pode voltar para mim aqui. Caralho, meu. Caralho. Que loucura. Coloquei o negócio errado ali. O que que houve? Não, não. Só... Ah, que doideira, cara. Quanto tempo a gente tem? Temos 35 minutos. Ah, é? Na hora. Putz, então quem não assina o Sago Show TV, infelizmente, você vai ser despachado agora, cara. Eu não sei. Vai lá no Sago Show TV para ver o que vai acontecer nesse podcast aqui, cara. Esse foi só o início. Nós vamos ficar aqui por muito mais tempo. Vamos ler e-mail. Vamos falar muita loucura aqui no podcast Sago Show 73. Se você está no YouTube, tchau. Vai no Sago Show TV para ouvir esse podcast até o final. Sago Show TV para ouvir esse podcast até o final.